Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu tô com uma paciente aqui hoje e o problema dela é essa variação anatômica, tá? Esse é o problema, na verdade. Aí veio a consequência, né, que esse dedo aperta no segundo dedo, obviamente o dedão fica no atrito do segundo dedo, e aí acaba esmagando a pele muito fina com a unha muito rígida. Então, dá um atrito ali e a pele acaba rompendo, abrindo e doendo aqui na paciente, né? Então, ela me procurou aqui hoje, só que assim, ó, gente, ela tá sem inflamação, só que tem uma ponta de unha ainda lá dentro, um pouco mais larga, tá? A gente olha assim a unha dela, não parece ter nada, mas dá pra perceber que ela foi bem mexida da última vez que deu inflamação, e ali dentro, olha como ela é, ó, a última vez que a paciente fez aqui, ó, ela cortou aqui pra se aliviar, mas olha até onde vai a unha dela, se crescer aqui, logo vai romper essa borda aqui, lateral do dedo dela novamente, né? Então, o que que a gente precisa fazer nesse caso? Esse dedo é a mesma coisa que o pé esquerdo, tá? O pé esquerdo tem o mesmo problema. A gente vai ter que alinhar esse corte e acompanhar o crescimento da unha com uma órtese, certo? Então, a princípio eu vou fazer a limpeza aqui, depois nós vamos fazer um pilim químico e vamos seguir o tratamento dela aqui, tá? Eu vou alinhar, então, o corte, tá? E tu vai me avisando qualquer coisa. Aqui, como tu tem essa pele muito grossa, eu vou deixar pro pilim químico fazer o trabalho dele. A princípio a gente vai remover, então, toda essa parte dessa espícula que tem ainda aqui, que em casa é difícil a gente conseguir chegar no final, né? Esse escurinho aqui que tem é um trauma, ó, é um sangue extravasado subungueal, que foi ocasionado pelo último corte que deu aqui. Pela última inflamação. Inflamou da última vez? Esse amarelinho também é da medicação, que a paciente usou da última vez, né? Ó, então, basicamente é isso. A gente removeu a espícula e vamos, então, agora fazer o pilim químico. Certo? Vamos fazer, então, o pé esquerdo. Olha, gente, é a mesma coisa, tá? Bem possível que tenha uma espícula lá embaixo. Tá te ardendo ali já? Não? Eu vou te perguntando, tá? Tá. Ó, aqui é aquela pele que precisa ser removida pelo pilim. Não adianta a gente colocar direto aqui, ó, sem fazer o tratamento da pele dela. Tá, hein? Esse aqui eu vou botar um pouquinho do anestético. Posso continuar? Uhum. Pequenininha, mas ordinária, né? Se deixar... Ó, a gente já alinhou ali agora. Deixa eu mostrar pra vocês a causa desse... Dessa espícula aqui. Não sei se eu consigo mostrar. Difícil. Ali. Complexo de mostrar ela. Ah, aquele escurinho dela. É muito pequenininha. Mas vocês estão vendo aqui a espícula, ó. Olha o caso desse problema aqui, ó. Se ela deixasse crescer. Essa partezinha aqui mínima que ia enterrar na pele dela. E essa parte que causa o... A inflamação. E o aumento da pele, né? O aumento da pele na lateral. Vamos fazer o pilim aqui também. Olha como pegou bem o pilim nela. Maravilha. Agora, a gente fez a retirada da espícula. Não mexi na pele, né? E fiz o pilim. Então, daí aqui a gente espera. Entre sete a dez dias, a paciente vai retornar pra gente fazer a remoção dessa pele aqui. Total. Daí, a gente já coloca a órtese. Certo, gente? Então, pilim feito. Coloquei uma fibra aqui, né? Na lateral. Então, a gente vai fazer o laser agora. Vamos ver se tu consegue juntar assim os dois dedinhos. Isso. Vamos fazer os dois juntos assim. Cuida pra não olhar pra luz, tá? Pode colocar o olhinho. Deixa eu só... Iniciando a aplicação. 25% Aplicação completa. Pronto. Então, Entre sete e dez dias, a paciente vai retornar e a gente vai remover todas essas peles e colocar a órtese. Certo? Pessoal, então, ela voltou aqui. Em menos de dez dias. Olha. Vamos remover, então, agora toda essa pele que tá amarela. A gente fez o peeling, né? O paciente ainda tá usando o medicamento aqui, ó. Tempo, que tá no queijo para cá, ó. E aí, oh. E aí, oh. Vamos lá. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Meu Deus, como era profunda essa pele, Gudi. Quantos anos tu ficou tirando ela? Muito tempo? Cinco, eu acho. Sério? É, eu acho que eu não consigo. Dá pra ver pela espessura dela. Tchau. 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 Eu não sei se no vídeo vocês vão perceber a espessura da pele, mas é uma pele, gente, muito grossa, muito grossa. E isso daqui, quando é removido assim, com peeling, essa parte mais grossa que se cria, ela vem pele normal, entendeu? Não vem com excesso de queratina. Tá tudo bem? Ah, que legal, vai ficar super bem, ó. Porque a tua unha, ela é encurvada, tá? Ela chegava aqui e tu era obrigada a tirar a pele, né? Porque tinha uma quantidade muito grande aqui mesmo de pele. Vai fazer muito bem pra ti isso aqui. Agora, no início, o visual não fica muito bonito, né? Como você tá vendo. Mas é um tratamento, né? A gente vai acompanhar, esse pretinho já tava, né, da outra vez ali, do trauma, né? Não dói nada? Não. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, vamos fazer o outro, então. É muito tempo mexendo, tu viu como ela vai modificando, vai meio que deformando, né? É. Vai ter que dar uma enxadinha embaixo. Tá te doendo? Não. Me avisa qualquer coisa, tá? Não quero ir de sentador. Não quero ir de sentador. Gente, essa retirada aqui tá sendo indolor na paciente, viu? É que olhando assim parece, meu Deus, o que será que tá acontecendo? É. Mas é assim mesmo. Agora sim, muito dura. Tchau. 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 Olá pessoal. Gente, é o seguinte, eu coloquei hoje uma fibra 0,20 na paciente aqui, ó. Aqui ainda tinha o restante da cauterização da última vez que a gente teve que limpar, ó. Tá bem cicatrizado ali dentro. Da cauterização, né? Agora eu tive que limpar, daí lesionou um pouquinho. Aí tinha um pedacinho de unha lá dentro. Mas agora foi tudo removido. Vamos ter que esperar um tempo pra essa unha crescer agora, né? Eu disse pra paciente manter aqui, ó. Um chumacinho de algodão. Pra gente manter essa pele mais pro outro lado, né? E assim faz com que essa pele não não produza mais queratina, né? E também ela tá bem fina por causa da cauterização, então. Por isso que eu coloquei a órtese, né? Pra erguer um pouco mais essa lateral aqui pra não ficar na pressão aqui contra essa pele que a gente não quer que ela produza mais pele aqui, né? Nessa lateral. que esse foi o grande problema da paciente, né? Tinha pele demais aqui. Olha como é que tá esse aqui. aqui também nós vamos manter esse chumaço de algodão. Tá bem cicatrizado, fibra 0,20. Já pré-erguer aqui, esse chumacinho de algodão. Já pré-erguer aqui, esse chumacinho, eu acho que vai ficar pronto antes porque não tá tão profundo, né? Aqui tá bem cicatrizado do do peeling. Agora é só a gente aguardar o crescimento. O paciente já não tem dor mais. Mas a gente tem que acompanhar o crescimento com a órtese, nesse caso. Não tem como a gente deixar sem. A princípio, não tenho como colocar a metálica aqui porque essa pele ainda é sensibilizada. Se ficar algo no atrito aqui, essa pele não vai responder muito bem. Então, eu optei pela fibra 0,20 porque daí ela não tem contato nenhum com a pele, né? E faz um trabalho muito bom também. Até porque, no caso dela, a gente não pode arregaçar muito a unha. Porque também dá problema, sabe? Se a gente passa do ponto, também dá problema. Tu tem que ser assim, bem... Bem devagar. Vamos esperar mais um pouco, então? Porque daí tu vai ter que retornar aqui pra gente colocar outra órtese, tá? Então, nesse período, nesse meio tempo, tu vai passando o meu paste ali pra gente lubrificar a lateral da pele pra que a unha não raspe na pele durante o crescimento. Pronto. Vamos aguardar, então. Certo, pessoal? Então, eu tô com o retorno da paciente aqui. Gente, praticamente não tinha pele aqui na lateral, tá? A unha dela tá crescendo. Então, eu coloquei hoje uma fibra 0,20. Ó, tá vindo aqui um pouquinho descolada do leito, mais do que normal, porque não tinha unha durante um período aqui, né? E aí, conforme ela vai crescendo, vai trazendo, então, a unha, o leito na unha pra que a unha fique colada ali. A gente tava conversando, que seria interessante ela colocar um chumacinho de algodão aqui na lateral, mas ele tem que estar lubrificado. Pode estar seco. Pode usar com o meu plástico, que tu tem em casa, né? Aí, é largar um algodãozinho aqui, ó. Tudo bem? Pra gente acompanhar, gente, essa paciente vai ficar comigo provavelmente até o final do ano. Nós estamos agora na metade do ano. E, por causa do crescimento, né, gente? A unha dela tá aqui. Primeiro momento, né? Essa daqui ficou mais tempo com a fibra, então, ela abriu um pouco mais na parte de cima. E aqui, nós vamos começar com a fibra. Tá vendo que tem uma fibra bem pequenininha aqui, ó? Só da parte da raiz. Tá? Porque a parte de cima, ela já tá mais aberta, tá criando já uma base aqui pro dedo baixar, ó. E vai começar a trazer o leito, ó, conforme o crescimento. Certo, pessoal? Eu vou ficar com esse vídeo aqui, por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tipo de tratamento, que nós fizemos peeling nela, né? Porque criava pele demais aqui e não tava permitindo que a unha dela crescesse normalmente, né? Tava entrando no ciclo vicioso aí de corte de unha, pele, etc, né? Então, agora a gente só vai... A paciente vai ficar comigo só pra gente acompanhar aí o crescimento da unha dela até o final pra que isso não aconteça mais, né? Essas recidivas aí de peles. Certo, pessoal? Se tiverem dúvidas, escrevam aí embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. E, claro, deixe seu like se você gostou desse resultado, que ainda não é o resultado final. Mas, aqui no YouTube eu vou terminar por aqui porque eu ainda vou ficar alguns meses com essa paciente. Certo, pessoal? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí